Perambulando pelas ruas da cidade, pobre menino andava vendendo flores. Quando encontrava um casal de namorados, oferecia com carinho e muito amor. Rosa vermelha, rosa amarela, compra seu moço e dá de presente a ela. Um certo dia parei pra comprar uma flor, pobre menino me contou do seu passado. Eu vendo flores pra família que me cria, meu pai e mãe me deixaram abandonado. Rosa vermelha, rosa amarela, compra seu moço e dá de presente a ela. Chorei também ao ver aquela criança, que soluçando ela me dizia assim. Eu sinto falta dos carinhos de mamãe, foi o divórcio que afastou mamãe de mim. Rosa vermelha, rosa amarela, compra seu moço e dá de presente a ela. Quantos casais que quebram seu juramento, pelo divórcio eles trocam a lei de Deus. Depois separam cada um, vai para um lado. Quantas crianças estão sofrendo igual a eu. Rosa vermelha, rosa amarela, compra seu moço e dá de presente a ela. Olha, rosa vermelha, rosa amarela, compra moço, ajuda, dá de presente pra ela. Rosa vermelha, rosa amarela. Lá no bairro onde moro não tem água encanada, Mas tem uma bica d'água onde arrumo namorada. Tem uma menina linda que é uma coisinha rica. Meu coração vira brasa quando ela passa lá em casa pra buscar água na bica. Seu pai é muito valente, a menina linda que é uma coisinha rica. Seu pai é muito valente, a menina é muito bela, Atrás da cerca da horta onde converso com ela. Os seus lábios são bonitos, seus dentinhos de canjica. Meu coração vira brasa quando ela passa lá em casa pra buscar água na bica. Lá perto da pica d'água já nasceu um pé de louro, Já nasceu muitos abraços, também o nosso amor. Quando estou nos braços dela, mais bonita ela fica. Meu coração vira brasa quando ela passa lá em casa pra buscar água na bica. O namoro escondido é namoro mais gostoso, Só nós dois na pica d'água tem momento perigoso. Se o seu pai descobrir o nosso amor se complica, Meu coração vira brasa quando ela passa lá em casa pra buscar água na bica. Na fazenda onde nasci, ali mesmo fui criado, Na escolinha da fazenda onde fui matriculado, A filha do meu padrão sentava ali do meu lado. Juramos de nos casar e um do outro ser amado. Eu era bom empregado, querido do fazendeiro, Aprendi lidar com gado, meu serviço era campeiro, Um cachorro policial, eu tinha por companheiro, Que na hora do perigo, o cão chegava primeiro. Pedi ela em casamento, o velho disse que sim, No dia do matrimônio, que dia lindo pra mim, Morar em casa bonita, na frente um lindo jardim, E ter a mulher mais linda, pra viver junto de mim. Um dia a mulher me disse, escute o que eu digo agora, Não quero mais o cachorro na casa que a gente mora, Vai ter que matar o cão, se não quer que eu vá embora. Eu peguei minha canoa, o cachorro acompanhou, Ao passar na correnteza, minha canoa virou, O meu sentido sumiu, porque a água me afogou, Estava quase morrendo, o cachorro me salvou. Eu ia matar o cão, como se fosse inimigo, Mas foi ele quem salvou, me dá aquele triste perigo, Hoje em dia sou feliz, com alegria digo, Tenho uma mulher amada, também um cachorro amigo. O meu poço já secou, vou buscar água na mina, Porque lá eu sei que vejo minha querida menina, O meu poço já secou, vou buscar água na mina, Porque lá eu sei que vejo minha querida menina. Ela vai pra lavar roupa, lavar prato e panela, Aproveito e pego água, ainda dou um beijo nela, Eu caio com a lata d'água e derramo no caminho, Eu volto pra buscar outra e pra dar mais um beijinho. O meu poço já secou, vou buscar água na mina, Porque lá eu sei que vejo minha querida menina, O meu poço já secou, vou buscar água na mina, Porque lá eu sei que vejo minha querida menina. Quando vou na mina d'água, parece uma novela, Meu amor passa sabão, eu torço a roupa pra ela, Ela estende no varal, eu vou pondo aprendedor, Mina d'água para mim se tornou mina do amor. O meu poço já secou, vou buscar água na mina, Porque lá eu sei que vejo minha querida menina. O meu poço já secou, vou buscar água na mina, Porque lá eu sei que vejo minha querida menina. Mina d'água flutuante, nasce água cristalina, Foi lá onde conheci aquela linda menina, Se ela me despesar, vai ser a minha ruína, Eu reafundo meu poço e não volto mais na mina. O meu poço já secou, vou buscar água na mina, Porque lá eu sei que vejo minha querida menina. O meu poço já secou, vou buscar água na mina, Porque lá eu sei que vejo minha querida menina. O meu poço já secou, vou buscar água na mina, Você me procura nas horas de dor, Entra no meu quarto falando de amor, Fica de uma noite a uma semana, Depois deixa um bilhete em cima da cama, Dizendo que volta qualquer outro dia. Matar a saudade, buscar alegria, E como preciso do corpo e calor, Aceito calado seu gesto de amor. E quando você vai embora, Eu fico imaginando, Quem é que completa o que eu deixo faltando, Depois que te entrego carinho sem fim. Quem é que divide comigo, Os mesmos desejos, Que nunca te faz esquecer os meus beijos, Que sempre te trazem e volta pra mim. A primeira noite parece um ano, Num mar de saudades me encontro chorando, É triste saber que você vai embora, E sempre acontece tão fora de hora, Você é pra mim o amor que venero, Dos pés a cabeça é tudo o que eu quero, E como preciso do corpo e calor, Aceito calado seu gesto de amor. E quando você vai embora, Eu fico imaginando, Quem é que completa o que eu deixo faltando, Depois que te entrego carinho sem fim. Quem é que divide comigo, Os mesmos desejos, Que nunca te faz esquecer os meus beijos, Que sempre te trazem e volta pra mim. O meu coração chora baixinho, Sem o seu amor, Sem o seu carinho, O meu coração chora baixinho, Sem o seu amor, Sem o seu carinho. Sem o seu amor, Sem o seu amor, Sem o seu amor, Sem o seu carinho. O meu coração chora baixinho, Sem o seu amor, Sem o seu carinho. O meu coração chora baixinho, sem o seu amor, sem o seu carinho Quem eu amo me despreza, quem eu quero não me quer Já sofri tanto na vida por amar esta mulher O meu coração chora baixinho, sem o seu amor, sem o seu carinho O meu coração chora baixinho, sem o seu amor, sem o seu carinho Ela tem os olhos verdes, cor das folhas do jasmin Eu nasci pra te amar, você só judiou de mim O meu coração chora baixinho, sem o seu amor, sem o seu carinho O meu coração chora baixinho, sem o seu amor, sem o seu carinho Já perdi noites de sono, por amar quem não me quis Ela tem um novo lar, com outro vive feliz O meu coração chora baixinho, sem o seu amor, sem o seu carinho O meu coração chora baixinho, sem o seu amor, sem o seu carinho O meu coração chora baixinho, sem o seu amor Mas o que vamos fazer, meu amor Para dizer aos seus pais que a gente está namorando Acho que não está certo, meu bem Este namoro escondido está me preocupando Eles precisam saber que estou amando você Estamos apaixonados Você vai ver que depois vai ser melhor pra nós dois Vamos poder passear abraçados Esse papo do antecededo não vai resolver a nossa condição Esta história está complicando a situação Está na hora de perder o medo e abrir um jogo largo com seus pais Estou achando que esse esconde-esconde já foi longe demais Mas o que vamos fazer, meu amor Para dizer aos seus pais que a gente está namorando Acho que não está certo, meu bem Este namoro escondido está me preocupando Eles precisam saber que estou amando você Que estamos apaixonados Você vai ver que depois vai ser melhor pra nós dois Vamos poder passear abraçados Esse papo do irmão ter segredo não vai resolver a nossa condição Esta história está complicando a situação Está na hora de perder o medo e abrir um jogo largo com seus pais Estou achando que esse esconde-esconde já foi longe demais 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 Eu brinquei com meu amor Sei que não está direito Não sei se ela é ruim Ou se eu tenho defeito Com ela não brigo mais Na briga vou por um fim Eu preciso muito dela Ela precisa de mim Meu telefone tocou Já era de madrugada Mas quando fui atender A linha estava cruzada Somente reconheci Que era a voz da minha amada Contando pra sua amiga Chorando desesperada Se ela quiser voltar Nossa vida vai ser bela Ela tem meu telefone marcado na agenda dela Eu espero loucamente Ela diz cara outra vez Ligue pra 298-9893 Ligue pra 298-9893 Se ela quiser O amor e a flor, fiz comparação A flor tem o perfume, o amor tem a paixão O amor vem do carinho, nascido da ilusão Suspiro, nasce do peito, saudade do coração O amor e a flor, tem prosperidade A flor enfeita o jardim, é a beleza da cidade O amor vem do carinho, nascido de uma amizade Suspiro, nasce do peito, do coração a saudade O amor e a flor, temos comparado A flor gosta do sereno, o amor gosta de um agrado O amor vem do carinho, dos olhos dos namorados Suspiro, nasce do peito, de um coração apaixonado Eu adoro papai e mamãe, protetores fiéis do meu ninho O papai me oferece conforto, a mamãe me oferece carinho Quando digo papai e mamãe me oferece carinho Quando digo papai, te veneno Logo digo mamãe, eu te amo Se estou perto, os meus pais se alegram Se estou longe, por eles eu chamo Para eles sou uma criança Eles são sempre jovens pra mim Não percebo que a vida carrega Papai e mamãe pra perto do fim Lá em casa mamãe é uma santa Me cobrindo de termos cuidados É papai, ao chegar do trabalho Traz amor em seu rosto cansado Vejo nele o peso dos anos Estampado em seus olhos sem brilho Branqueou mais um fio de cabelo De lutar e viver pelos filhos Para eles sou uma criança Eles são sempre jovens pra mim Não percebo que a vida carrega Papai e mamãe pra perto do fim Peço perdão mais uma vez Fã poke todos Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Nem tudo tem pé de ferro O pilão tem mão sem braço Nem todo bicho feroz Que se pega com o laço O leão é rei da selva Meu pacão é rei do aço Eu quero chegar lá em cima Cansei de ficar lá embaixo Nem todo céu tem estrela Nem toda serra tem dente Nem todo boi é de carro Nem toda flor tem semente O relógio tem cabelo Mas não precisa do pente Quando pego na viola Meu recado é competente Madeira quanto é revessa É toda cheia de nó O teu que corre o trecho Me enfrenta a lama e pó A viola me acompanha Eu não posso viver só Dezesseis cordas gemendo Dois chicotadas sem dó Nem todo pau nasce torto Nem toda história é cumprida Fogo corre por lá cima Água rola na descida Eu ganho fama e aplauso Pô, pô, pão, pão, faz a cursida O carinho de vocês É a luz de nossa vida Eu te amo, eu te amo Amigo bebe Amigo bebe Abó, mãe É a luz de suaena Amigo bebe Quem conversou Presta Levantei desesperado e corri pra estação Quando soube que meu bem foi fazer embarcação Mas eu cheguei atrasado quando treinava a partida Subi em cima de um barranco e com lenço branco fiz a despedida Subi em cima de um barranco e com lenço branco fiz a despedida Foi um dia de tristeza, quantas lágrimas chorei Porque o malvado trem, na estação não alcancei Eu senti que no meu peito, coração quase parou Quando ao longe eu escutava o trem que apitava e meu bem levou Quando ao longe eu escutava o trem que apitava e meu bem levou Vai pra mais de cinco anos, que sozinho aqui estou Na estação esperando, aquele trem que não voltou Quem me ver aqui chorando Não é por minha vontade Quando ao longe o trem apita e coração palpita Eu choro de saudade Quando ao longe o trem apita e coração palpita Eu choro de saudade Entre nós tudo está terminado Nada pode salvar nosso amor O que foi bonito no passado De repente em nada se acabou Não adianta tentar reviver Seria tempo perdido Não nasceu pra ser minha mulher Eu também não nasci Para ser seu marido Não adianta tentar reviver Seria tempo perdido Não nasceu pra ser minha mulher Eu também não nasci Para ser seu marido Não nasceu pra ser minha mulher Não nasceu pra ser minha mulher Eu também não nasci Eu não quero tristeza depois Entre nós tudo foi muito chato Cachorro e gato faz lembrar nós dois Não nosci Não nosci Não insista Eu te peço por favor Em um erro Que já se desfez Nosso caso está consumado Voltar ao passado É raro outra vez Não insista, eu te peço por favor Eu não quero tristeza depois Entre nós tudo foi muito chato Cachorro e gato faz lembrar nós dois Não insista, eu te peço por favor Em um erro que já se desfez Nosso caso está consumado Voltar ao passado é raro outra vez Eu tenho uma vizinha que é muito impertinente Eu ligo a vitrola bem baixinho só pra gente A vitrola da vizinha chega a me deixar doente Eu não sei se é ciúmes Ela dá todo o volume que não tem tato que aguente Hoje quebrou a vitrola da vizinha Hoje quebrou a vitrola da vizinha Agora queira ou não queira Ela tem que ouvir a minha O som da minha vitrola não dá pra ferir ninguém A vitrola da vizinha tem um som que outras não tem É só eu ligar a minha Ela já liga também Quando eu ligo ela liga Está provocando briga comigo e mais ninguém Hoje quebrou a vitrola da vizinha Hoje quebrou a vitrola da vizinha Agora queira ou não queira Ela tem que ouvir a minha A vizinha está emburrada Mas pra isso eu não dou bola Seus discos americanos Desta vez ficou por fora Sei que ela está ouvindo O som da minha vitrola Vou fazer esta mulher Só ouvir arrasta pé E também moda-se viola Hoje quebrou a vitrola da vizinha Hoje quebrou a vitrola da vizinha Agora queira ou não queira Ela tem que ouvir a minha Não, amor, assim não vai dar Não foi a primeira vez Que você deixou Eu ficar na mão Vivendo só na solidão Não confio mais em você Você mentiu, me magoou Não me convenceu O seu desculpar Entre nós tudo acabou Não me convenceu O seu desculpar Entre nós tudo acabou Vai, 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 você nunca mais 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 Vai deixar eu na mão outra vez Não, amor, assim não vai dar Não foi a primeira vez Que você deixou Que você deixou Eu ficar na mão Vivendo só na solidão Não confio mais em você Você mentiu, me magoou Não me convenceu Não me convenceu O seu desculpar Entre nós tudo acabou Não me convenceu O seu desculpar Entre nós tudo acabou Vai, vai, você nunca mais 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 Vai deixar eu na mão outra vez Vai, vai, você nunca mais Vai, vai, você nunca mais Vai, vai, você nunca mais A CIDADE NO BRASIL 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 Uma palavra de amor Vem por favor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Me fazem sofrer E chorar Não esqueço e não sei Se na lembrança guardada Você me ama e sente Que eu sempre te amarei Uma palavra de amor Vem por favor Me dizer Uma palavra de amor Preciso ouvir De você De você Trazem você Sempre perto de mim Cartas Cartas Retratos Bilhetes Bilhetes De amor Me fazem sofrer Me fazem sofrer E chorar Tanto assim Uma palavra de amor Uma palavra de amor Uma palavra de amor Uma palavra de amor Vem por favor Me dizer Uma palavra de amor Uma palavra de amor Uma palavra Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Pra cidade onde eu nasci Hoje é um sonho retornar Uh, uh, uh Ver os campos que eu corri Com a chuva me molhar Uh, uh, uh Reviver com meus amigos O namoro ao luar E quem sabe até você Uh, uh Estará a me esperar Ah, ah, ah Coração bate mais forte E a saudade a me lembrar Tudo Que eu tenho que voltar Ah, ah Coração bate mais forte E a saudade a me lembrar Uh, uh Que eu tenho que voltar Ah, ah, ah Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Quero ter os teus carinhos Novamente para mim Uh, uh, uh E a vontade de te ver Me macho que não tem fim Me macho que não tem fim Uh, uh, uh Aos domingos ver você Lá no baile a me esperar Em teus braços me prender Uh, uh, uh Nossa música dança Lá, 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 Coração bate mais forte E a saudade é me lembrar Que eu tenho que voltar Coração bate mais forte E a saudade é me lembrar Coração bate mais forte Depois um fim Jogou pelas janelas nossos planos E disse adeus Não consigo entender Por que você matou os nossos sonhos Deixou como presente o desengano Levou com você A felicidade que você me deu Olha, eu não estava preparado Pra perder você Vivemos os momentos mais felizes Desta vida E hoje estou vivendo por viver Olha, quanta saudade faz morada em meu coração São marcas que ficaram de um romance já perdido Você é a razão de eu sofrer Olha, eu não estava preparado Pra perder você Vivemos os momentos mais felizes Desta vida E hoje estou vivendo por viver E hoje estou vivendo por viver Olha, quanta saudade faz morada em meu coração São marcas que ficaram de um romance já perdido Você é a razão do meu sofrer Você é a razão do meu sofrer Vem até segur À verdade, as cinquareza faz morada em meu coração As cinquareza faz morada em seu coração As cinquareza faz morada em seu alimento Vem cá, moreninha, vem cá Vem cá, não me faça a pena Vem cá, moreninha, vem cá Vem cá, não me faça a pena O dia que não te vejo Fico triste e aborrecido Dentro no quarto chorando, ai, ai Dando o suspiro doído, ai, ai Vem cá, moreninha, vem cá Vem cá, não me faça a pena Vem cá, moreninha, vem cá Vem cá, não me faça a pena O seu sorriso, morena Não me sai mais da lembrança Seus olhos são verdes claros, ai, ai Da cor da minha esperança, ai, ai Vem cá, moreninha, vem cá Vem cá, não me faça a pena Vem cá, moreninha, vem cá Vem cá, não me faça a pena Vem cá, moreninha, ai, ai, ai Vou vender o meu ranchinho Também minha plantação Por causa da moreninha, ai, ai Só me faz judiação, ai, ai Vem cá, moreninha, vem cá 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 Vem cá, não me faça ver Coração apaixonado, descompassado, começa a bater Quando te vejo, o meu desejo é ser dono de você A paixão veio a galope e eu nem pude perceber Entrou no peito, de qualquer jeito, fez tudo isso acontecer Apaixonado, descompassado, meu coração vive a bater Não sei se sei viver, não sei se sei viver Não sei se sei viver sem você Não sei se sei viver sem você Coração apaixonado, descompassado, começa a bater Quando te vejo, o meu desejo é ser dono de você A paixão veio a galope e eu nem pude perceber Entrou no peito, de qualquer jeito, fez tudo isso acontecer Apaixonado, descompassado, meu coração vive a bater Não sei se sei viver, não sei se sei viver Não sei se sei viver sem você Não sei se sei viver sem você Não sei se sei viver Não sei se sei viver sem você Nasci em Minas Gerais Mas pra vocês quero contar Meus pais também são de lá Nós vamos dançar o catira Papai que nos ensinou Com herança do nosso amor Minas Gerais 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 Com esta viola nos braços Eu animo qualquer dança Quando entro na festança No repique da botina Levanto o poeira do chão Faço tremer o salão O fantango vem de longe De longe também eu venho Sangue de caboclo tenho Eu não preciso mais nada Viola bem afinada Mulher bonita e chonada 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto